Deixa ela te abraçar Nesse domingo nós celebramos o dia das mães E toda vez que uma mãe abraça o seu filho Ela não está abraçando simplesmente o filho Naquela faixa etária, naquele momento presente Nesse abraço de mãe, ela abraça o filho Recordando toda a sua história Desde a gestação, o nascimento, o crescimento A educação, os momentos bons, os momentos difíceis Enfim, quando uma mãe abraça o filho Ali é revivido toda uma história E é por isso que eu gostaria que você, você filho Deixasse a sua mãe te abraçar Nesse abraço, não ponha limites Deixe a tua mãe te abraçar o tempo necessário Deixe ela viajar nesse abraço Deixe ela relembrar Tudo aquilo que ela viveu ao longo De toda a tua história junto com ela Saiba que, para a tua mãe Esse é um momento muito importante E para você É um momento fundamental Porque o dia que você não tiver mais esse abraço Será a saudade mais doída Que você trará no seu coração Deixe ela te abraçar Mães, abracem os seus filhos Filhos, deixem as mães abraçar Nós estamos vivendo momentos muito diferentes Na nossa história Nesses diferentes lugares do nosso Brasil Aqui no sul do nosso país Mais especificamente aqui Na região de Porto Alegre Muitas mães estão comemorando Por ter os seus filhos Nos seus braços Muitos filhos comemoram Por ter as suas mães em segurança Gestos Que poderíamos dizer Em outras épocas do ano Em outros tempos Outros anos Seria muito pouco E quando a gente vive Esse extremo da vida A gente percebe Que esse é o maior presente Não aquilo que a gente doa Mas a forma como a gente se doa Mães Vocês são presente Para nós filhos Assim como nós filhos Somos presente Para as nossas mães Feliz dia das mães A todas as mães De maneira especial A todas Que fazem parte aqui também Do nosso canal de evangelização Que esse seja um dia De muita alegria De muito encontro E de muito abraço Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe